A gente começa o BG repercutindo casos de tentativa de homicídio no leste de Minas. Em governador Valadari, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na nuca. E quando eu li assim, ele foi atingido por disparos de arma de fogo na nuca e está internado, eu falei, é um milagre, né? Um suspeito do crime foi identificado, o caso foi registrado no nosso querido bairro Santa Rita. Ô Miguel, pelo amor de Deus, disparos na nuca, a violência começa quente no Santa Rita. Bom dia pra você, Miguel. Olá Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral desta quinta-feira. Pois bem, esta ocorrência vem do bairro Santa Rita, como já foi adiantado, e de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava sentada em uma calçada quando escutou um disparo. Mas depois ela percebeu que o tiro atingiu a nuca dela, só que a pessoa não soube informar quem atirou. Então a vítima saiu correndo, foi até a casa dela e percebeu que havia sangramentos na cabeça. O SAMU foi acionado e o homem de 34 anos foi encaminhado para o hospital municipal aqui de Governador Valadares. Ele permanece internado e passaria por exames clínicos. Pois bem, a polícia militar começou os trabalhos para desvendar este mistério e obteve a informação de que uma pessoa estava naquele local e atirou contra o homem de 34 anos. O suspeito já foi identificado e quando ele viu a equipe da polícia militar, fugiu pulando várias residências. Até o momento ele não foi localizado segundo o registro policial. Mas a equipe foi até a casa desse homem e no quintal encontrou uma motocicleta. A polícia fez toda a verificação, consultou no sistema e constatou que a moto é produto de furto. Portanto, a ocorrência ainda está em andamento. A polícia já tem o nome do suspeito. Até agora ele está sendo procurado. Mas a vítima ainda relatou para a polícia militar que não tem nenhum atrito com a pessoa e tampouco desconhece qual seria a motivação para o homem de 42 anos tentar contra a vida dele. Nico? Que estranho, né? Eu escuto um disparo, uai, me acertou. Que coisa estranha. Que coisa estranha. Mas a polícia já tem o nome daquele que é o principal suspeito, né Miguel? Então logo alguém vai passar a informação e a polícia vai trazer o resultado disso aí. Pelo menos a pessoa responder, né? Agora, o fato da pessoa que recebe um disparo na nuca não ter morrido de imediato já é um grande milagre. O problema é depois isso gerar sequela, né? É isso que é cruel. Obrigado, viu Miguel, por sua informação.